Aqui eu vou ensinar a parte 12. Para começar, eu preciso pôr uma miçanga seguinte, a que eu já passei. Passei por uma miçanga seguinte, coloco duas miçangas brancas no fio da esquerda e entre a sala última. Uma, duas. Formando assim um módulo de cinco. Passo agora por duas miçangas seguintes. Uma, duas. Para ficar assim. Coloco três miçangas brancas no fio da esquerda. Como podem ver, uma, duas, três. E entre a sala a última. Certo? Agora passo com o fio da direita por duas miçangas seguintes. Uma, duas. Passo por duas miçangas brancas no fio da esquerda. Uma, duas. E entre a sala a última. Passo por uma miçanga seguinte. Essa daqui. Passo por uma miçangas seguintes. Passo por ela. Passo por uma miçangas seguintes. Passo por uma miçangas brancas no fio da esquerda. Uma, duas. E entre a sala a última. E entre a sala a última. E entre a sala a última. Passo agora por outra miçanga seguinte. Essa daqui do módulo 16. Passo por ela. Coloco duas miçangas brancas no fio da esquerda, passo por duas miçangas brancas no fio da esquerda, uma, duas, e entro a laça a última. Aqui, agora eu passo por apenas uma miçanga seguinte, essa daqui, passo por ela, coloco três miçangas brancas no fio da esquerda, uma, duas, três, e entro a laça a última, passo por três miçangas brancas, esta, esta e essa, para subir, ok? Passo aqui, ó, uma, duas, três. Coloco apenas uma miçanga branca, entra a laça. Terminamos outra carreira. Passamos por uma miçanga seguinte, essa do módulo de seis, daqui, o fio da direita, ficou assim, eu passei por essa. Agora eu coloco quatro miçangas brancas no fio da esquerda. Um, aqui, uma, duas, três, quatro, e entro a laça a última. Agora, eu passo novamente por duas miçangas seguintes. Um, quer dizer, por três miçangas seguintes. Uma, duas, três. Aqui, passei por uma, duas, três. Estão vendo? Coloco duas miçangas brancas no fio da esquerda. Aqui. Uma, duas, e entrelaço a última. Estão vendo? Passo por três miçangas seguintes novamente. Uma, duas, três. Aqui eu passei por uma, duas, três. Ficou assim. Coloco duas miçangas brancas no outro fio. Aqui, eu coloco uma, duas, e engraçado a última. Aqui. Passa agora por três miçangas seguintes subindo. Oh, deixa eu ver, desculpa, duas miçangas seguintes. Aqui, ó. Esta e esta. Esta daqui eu não vou passar. É apenas por duas miçangas seguintes. Uma, duas. Agora, no mesmo fio que você passou por duas, você irá colocar três miçangas brancas entre a salar a última. Na mesma miçangas aqui, nós passamos. Ou seja, no fio da direita. Um, dois, três, quatro. E entrelaço a última. Ficou assim. Agora, com o fio que é o da esquerda, é que o fio da esquerda eu vou andar para trás, olha. Vou passar por três miçangas seguintes. Uma, duas, três. E, ó, como é que ficou? Eu andei por uma, duas, três, viu? Coloco duas miçangas no mesmo fio que passamos, ou seja, o da esquerda. Coloco duas. Um, dois, e entrelaço a última. Aqui. Agora, eu vou passar por uma miçanga seguinte. Essa é do módulo de seis. Vou passar por ela. Vou colocar quatro miçangas. nesse, no outro fio, no fio da esquerda. Vou colocar quatro. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Se você for colocar enchimento, esse é o momento de colocar, ok? Mas eu não vou colocar, não. Olha aqui, ó. Coloca aqui dentro o enchimento, no corpinho do rato. Agora, vamos fazer a cabeça. Passo agora por, deixa eu ver, por duas miçangas seguintes. Estas duas. No fio da direita. Passo por uma. Duas. Coloco três miçangas no fio da esquerda. Aqui. Uma. Duas. Três. E entraçá-lo a última. Uma. E aqui. Agora. Eu passo por duas miçangas seguintes. Esta. E esta. Do motor de quatro. Estas duas. Coloco duas miçangas no fio da esquerda. Coloco apenas duas. E entrelaçá-lo a última. Uma. Duas. Passo. Por duas miçangas seguintes. Uma. Duas. Coloco duas miçangas brancas no fio da esquerda. E entrelaçá-lo a última. Aqui. Passo por duas miçangas seguintes. Uma. Duas. E entrelaçá-lo a última. Passeio. Por estas duas. Coloco três miçangas brancas no fio da esquerda. Aqui. Uma. Duas. Três. E entrelaço. Último. Para finalizar esta carreira. Eu só vou passar por três miçangas seguintes. Uma. O fio da direita, tá? Duas. Três. Aqui. Vai ficar assim. Passeio por três miçangas seguintes. Coloco duas miçangas. Coloco duas miçangas brancas no outro fio. Uma. Duas. E entrelaçá-lo a última. Aqui. Agora. Eu passo por uma miçanga seguintes. O fio da direita. O fio da esquerda. Espera. Enbolou aqui. Coloco quatro miçangas brancas no fio da esquerda. Uma. Duas. Três. Quatro. E. Entre a sala. A última. Aqui. Agora. Eu passo por. Apenas. Eu passo por. Uma miçanga seguinte. Aqui. Passo por ela. Passo por ela. Passo por ela. Coloco. Duas miçangas brancas no outro fio. Aqui. Uma. Duas. E entre a sala. A última. E agora. Vamos repetir esse passo. Mais uma. Duas. Três. Mais quatro vezes. Repita mais quatro vezes. E eu já volto. Pessoal. Desculpa. Eu disse que era para repetir quatro vezes. Ou na verdade. Repita cinco vezes. Após repetir cinco vezes. Tá aqui. Vamos passar por. Uma. Miçanga seguinte. Uma de seis. E outra desse. Uma de seis. E passamos por duas miçangas seguintes. No total. Vai ficar assim. Colocamos apenas uma miçanga. E entre as salões. Deixa eu colocar aqui. Uma miçanga. E entre as salões. Agora. O que eu vou fazer? Eu vou passar por uma miçanga seguinte. Do módulo de seis. Passar por uma miçanga seguinte. E agora preste atenção. No fio da esquerda. Vamos colocar. Uma miçanga preta. E duas miçangas brancas. E duas miçangas brancas. Uma. Duas. Endraçá-lo. A última. Agora passo novamente por duas miçangas seguintes. Essas duas miçangas seguintes. Uma. Duas. Agora eu vou colocar. Uma miçanga branca. Na fio da esquerda. E uma miçanga preta. E uma miçanga preta. Entraçá-lo. Isso nos olhinhos. Agora eu vou passar por uma miçanga seguinte. Apenas. Vou colocar duas miçangas brancas no outro fio. Uma. Duas. E entrar a salar a última. Formando assim. Um módulo de quatro. Agora. Eu vou passar por duas miçangas seguintes novamente. Duas miçangas seguintes. Vou colocar duas miçangas no fio da esquerda. Uma. Duas. E vou entrar a salar a última. Passo agora por duas miçangas seguintes. Um módulo de quatro. Com o fio da direita. Uma. Duas. Coloco duas miçangas brancas no fio da esquerda. Uma. Duas. E entra a salar a última. Passo agora por. Deixa eu ajeitar a câmera. Passo por. Duas miçangas seguintes. Essa branca. E essa preta. Coloco uma miçanga branca. E entra a salar. E entra a salar. Colocamos uma miçanga branca. E entra a salar. Uma. E entra a salar. E entra a salar. Nós. Vamos passar por uma miçanga seguinte. No fio da direita. Aqui. Estão vendo? Colocamos. Três miçangas brancas. No fio da esquerda. Aqui. Uma. Uma. Duas. Três. E entra a salar. E a última. Passamos novamente por. Dois miçangas seguintes. Uma. Duas. Como podem ver. Coloco duas miçangas brancas no outro fio. Uma. Duas. E entra a laço. Agora. Eu passo novamente por duas miçangas brancas. Um. Duas. E uma subida. Totalizando. Três. Como podem ver. Agora eu coloco a miçanga vermelha. A única vermelha. Que é para a linguinha. E entra a sal. E agora. O que que eu vou fazer. Vou pegar uma alta miçanga preta. E vou. Colocar ela. E entra a salar. Vamos lá. Para a minha miçanga seguinte. Coloquei. E entra a salar. Olha. Agora eu vou pegar. E vou voltar ela assim. Com o fio da direita. Eu passo assim. Por esta miçanga direita. Estão vendo? Espero. Aqui. Eu passo assim. Com o fio da direita. E com o fio da esquerda. A mesma coisa. E com o fio da direita. Passo. O fio da direita. O fio da direita. O fio de passar. Pela vermelha. E dá um nó. E aqui está pronto o corpinho. Dá um nó. Aqui. É o nosso ratinho. A cabecinha dele. No próximo vídeo. Eu vou ensinar o rabo. As orelhinhas e as pernas. Tchau. 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 Tchau.